Você tem tênis pra velocidade, você tem tênis pra estabilidade, então você tem tênis pra corrida curta, pra corrida longa, tá certo? Pra corrida curta, você quer mais velocidade. Se você quer mais velocidade, hoje tem tênis com placa de carbono no solado. Então essa placa de carbono faz um efeito bumerangue, ela te alavanca pra frente, então você desprende o pé mais rápido do chão. Conforme você pisa, ele te joga pra cima? Então você consegue ter uma corrida mais rápida, só que esses tênis, eles não são muito estáveis, porque eles não podem ser muito pesados, eles têm que ser bem leve. Então normalmente esses tênis não têm reforço no calcanhar. Então se você quer fazer uma corrida normal, se você quer correr normalmente, não pensar em velocidade, em corrida ou corrida longa, você precisa de um tênis com estabilidade. Normalmente o tênis com estabilidade é o tênis que apoia o arco plantar, é o tênis que estabiliza o calcanhar, ele tem um reforço atrás que a gente chama de contraforte, e é um tênis que tem um suporte hoje maior de borracha. E aí Obrigado.